Bom dia, Manuzetes! Mais um vídeo para o Portal 4P. Vamos curtir o Portal 4P no Facebook, no YouTube, curtir Papo Reto com o Manu no Facebook, no YouTube, curtir a Papo de Preto e o canal Crítica Brasil daqui a Santarém. Eu gostaria de falar hoje sobre o engodo da filantropia nesse país. Agora a Globo está com a campanha Criança e Esperança, não é isso? E como tudo que a Globo faz, todas as vezes que está com algum tipo de campanha, todas as programações se voltam para essa campanha. Eu me lembro que na época da reforma da Previdência, quando eles queriam apoiar a reforma, até o programa de Ana Maria Braga, e não é que eu assisto não, viu gente? Mas é porque quando minha mãe era viva, ela só assistia essas porcarias, infelizmente, e quando eu estava lá eu acabava vendo algumas coisas. E aí eu me lembro de Ana Maria Braga ensinando as pessoas a economizar para ter uma aposentadoria, como se pobre conseguisse economizar. Pobre vendendo o almoço para comprar o jantar, vai economizar, né? Agora ensina até a investir. A gente vai investir o quê? A gente investe hoje para a aposentadoria e como o quê hoje, né? E aí, como está passando o Criança e Esperança, esses dias, eu tinha tirado da Netflix e passou a Globo com o programa com o Bial falando sobre filantropia. E aí, mostrando um empresário que diz ele que veio na contramão de tudo isso aí e do capitalismo e virou um filantropo, né? Eu esqueci até o nome do rapaz. Mas uma das frases que me fez tremer por dentro foi que depois de falar de todas as ações que se faz para ajudar as instituições, as ONGs e tal, ele disse assim... É bom que as pessoas vejam isso para entender que não é só o Estado que tem a obrigação de sanar os problemas sociais, né? Que não é obrigação do Estado deixar, assim, apoiar o país, né? As pessoas que estão em necessidades, né? Porque existe ONG para tudo, né? Para quem tem necessidades especiais, para crianças de rua, para idosos, para mulheres em situação de violência. E eu não descarto a importância das ONGs. Inclusive, eu tenho um projeto de ONG também para crianças negras. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que a ONG existe para mostrar que o Estado é ineficiente em servir o seu povo. Então, essa conversinha de que o Estado não deve ser o único responsável é a conversa de coxinha, de liberal, de direita. Gente, quando o Estado, ele promove inclusão social, como o Lula fez e Dilma, com Minha Casa Minha Vida, com Bolsa Família, como Morar Melhor, com todos os outros programas, né? O Brasil Sorridente, ele não está fazendo nada mais que obrigação, porque são os nossos impostos que a gente paga para que seja revertido para serviços públicos. A Noruega paga os maiores impostos que existem e todos os serviços são públicos. Então, eu não me incomodo em pagar imposto quando isso reverte para mim. Quando eu vou para um hospital e encontro um bom médico, quando eu não fico na fila do SUS o tempo todo, quando eu não tenho uma educação precária, então eu vou achar maravilhoso pagar imposto, porque eu sei que o meu dinheiro está sendo investido. E a gente paga imposto em tudo, em qualquer coisa que a gente compra, a gente respira pagando imposto, a gente morre pagando imposto, entendeu? Então, como é que eu posso dizer que o Estado não é responsável? Essa conversa de que o Estado não é responsável é liberal, entendeu? Você vai ficar pagando imposto e pagando para ter serviços que o Estado deveria promover, não é? Se as ONGs estão aí promovendo serviços para abrigar as necessidades do país, é porque o Estado é ineficiente, o Estado é escroto. Então, o Estado, eu se eu fosse uma estadista, eu ia ter vergonha de ter no meu país pessoas que não têm escola, pessoas que moram na rua, pessoas que sofrem violência, como as mulheres, todo o feminicídio que existe no país, que é gritante, né? Exclusão social dos negros, dos índios. Eu ia ter vergonha disso, porque um estadista de verdade, ele fortalece o seu país, ele quer que o seu povo seja autônomo, ele quer soberania do seu país. Mas por que o Brasil não é assim? Porque a gente só elege os escravagistas, os patrões, esses sacanas que querem pegar essa ideia de que eles vão lucrar, 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 e depois eles vão apoiar ONGs. Eles vão fazer filantropia para dizer que é bom, não é? Porque é isso que eles acham, que caridade é bom. Gente, caridade é bom quando alguém precisa ser ouvido, quando eu preciso abraçar uma pessoa, sorrir para ela, estar com ela. Mas as necessidades básicas de uma pessoa tem que ser garantida pelo Estado. Vamos parar de cair nessa conversinha da Globo, a Globo com o Criança Esperança, que é isso. Infelizmente, a gente ainda precisa de ONG, mas a gente pode ter um Estado forte, porque a gente paga para isso. Vamos lutar por isso.